Oi gente, mais uma semaninha na área e essa é especial, afinal de contas tem feriado, quem não gosta, né? E um feriado super importante alusivo ao dia do colono e motorista, essa galera tão fundamental para todos nós. Parabéns a eles! Então vamos conferir as opções da nossa Agenda Cultural? Sesc apresenta A Agenda Cultural Por que advogados experientes estão fechando escritórios? Essa palestra super interessante acontece hoje lá na ACI. Mais informações aqui no Facebook. Nessa quarta véspera de feriado, o Centro Cultural 25 de julho promove o tradicional jantar-baire para comemorar os 33 anos da fundação. Vai ser a partir das 8h30 da noite, ingressos entre R$ 40 e R$ 55. Criançada de férias escolar, já sabe o que fazer para se divertir com eles? Olha essa dica! Oficina de xadrez será entre os dias 24 e 31 de julho, no período da tarde. E olha só, não precisa saber jogar, viu? Qualquer um pode participar. Mais informações no WhatsApp, que está aqui na sua tela. Uma segurizada, preferir algo assim, digamos, menos intelectual, tem a opção da colônia de férias do Buga. Olha que legal! Nessa sexta vai ter desfile de fantasias e baladinha Kids. O evento faz parte da programação que começou já na segunda e segue até o dia 2 de agosto. Mais informações aqui no Facebook. Nesse sábado, um grupo de influenciadores digitais de Santa Cruz do Sul promovem o Bazar Solidário. Olha que iniciativa interessante! Hashtag Influenciar o Bem. Vai ser lá no Lounge 333, das 2h da tarde às 6h da tarde. Eles vão vender roupas, acessórios, produtos de beleza, enfim, uma série de itens com preço super acessível. E o melhor, o ingresso é R$ 5,00 e 1kg de alimento não perecível, que depois vai ser destinado aí para uma instituição da cidade. Depois de dar um rolê lá no Lounge 333 e fazer o bem, à noite pede uma baladinha, né? E você já sabe, na Legend Music Bar sempre tem uma coisa bacana para fazer. Nesse sábado não é diferente, por lá vai rolar a Cosmic Door. É isso aí, a Cosmic Door tocando clássicos do The Who, do Pink Floyd e, claro, do The Doors. Ingressos na Croa Sonho ou a PP da Legend por 20 pilas, o duplo, viu? Bela Vista liberada até a meia-noite. Corre e garante teu ingresso. Domingo, fechando a semana, ocorre o GP Santa Cruz de Ciclismo 2019. O evento será no Parque da Oktoberfest, mas atenção, não haverá inscrições no dia. Você precisa se inscrever até o dia 24, lá na Facim Bicicletas. Mais informações no evento do Facebook. Por hoje era isso, gente. Aproveitem essa semana chuvosa e as opções da Agenda Cultural. Até a próxima. Tchau!